Oi, oi, oi pra vocês! Então, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais uma vez pra fazer um vídeo de comprinhas do mês. Esse mês eu comprei pouquinhas coisas, gente, porque eu foquei mais em várias outras coisas. Por exemplo, eu fiquei, eu tava, iniciei o tratamento, meu tratamento de massagem relaxante por causa dos meus nervos, gente, que tá muito danificado, assim, muito inflamado, né? Então, eu comecei a fazer meu tratamento, tá, gente? Então, eu ocupei muito meu tempo com o meu tratamento e também com a reforma da minha casa, que eu tô mexendo aos poucos, porque, gente, eu não consigo fazer tudo sozinha e meu marido trabalha e só chega de tarde. Então, fica difícil, né? Mas a gente tá levando as coisas, né, gente? Então, esses dias ficaram, assim, meio porrido pra mim, então eu não tive tempo de comprar, assim, várias coisas, mas eu comprei algumas coisinhas aqui e eu vou tá mostrando pra vocês assim mesmo, tá, gente? Porque já tá acabando praticamente o mês de junho e, tipo, eu vou me concentrar bastante aí nessa reforma pra ir bem rapidinho pra gente tá soltando vídeo aí da reforma, tá, gente? Mas, mesmo assim, eu vou tá saindo muito pra ir pra médico também, né, gente? Então, é isso, gente. Eu hoje tô usando batom azul, gente, então um blue e verde pra vocês hoje, tá? Eu quis, assim, fazer uma coisa diferente e ficou super legal, gostei pra caramba, tá, gente? Então, vamos lá, né, gente, nas comprinhas, né, gente? Foram poucas coisas, mas eu comprei. Eu vou começar, gente, por esse conjuntinho aqui de pente com espelho, que eu acho, assim, um mínimo, tá? Eu dei 4,99, então é assim, ó, a gente vem um espelhinho pra gente pegar em um pentinho. Por que que eu fiz esse espelhinho aqui com esse negocinho de pegar, assim? Porque, às vezes, eu quero fazer, como eu vou fazer agora que eu tenho a minha penteadeira? Ó, gente, se você não viu a minha penteadeira ainda, a primeira parte, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, tá? Então, essa daqui, gente, é pra mim, quando eu quiser fazer, assim, resenha de batom, fazer alguma maquiagem que vai ter, tá, gente? Logo, logo, tá? Vou estar gravando pra vocês e não perca que é legal, tá, gente? Então, eu comprei essa daqui pra mim estar segurando, né, pra mim poder estar me vendo melhor, né, gente? Então, ou resenha de batom, ou qualquer coisa assim, né? Então, e o pentinho também serve, né, gente, pra mim levar na viagem e tal, né? Então, é isso aí, tá, gente? É, e segunda coisa, gente, é, foi esse cinto que até colocou essa cola aqui, ai, que dó, né, gente? Mas tá bom. Foi R$15,99, ó. Esse cinto, olha, aqui tem strass, tá? E ele é assim, é de elástico, tá? Porque eu comprei um vestido de jeans e um outro também que são soltinhos, então pra mim poder estar usando pra ficar legal. E eu comprei nude porque tá super em alta, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, foi esse a minha comprinha que eu tava precisando de um cinto. Eu achei esse super discreto e bonito, né? Então, esse daqui é pra cá. Esse brinquinho aqui, gente, que eu comprei na mesma loja, tá? Foi R$5,99, gente. Olha que gracinha a minha cara, né? Olha, muito bonito. Agora, primavera, verão, tá tudo a ver, né, gente? Eu não uso muito brinco grande porque minha orelha é muito sensível. Se ficar muito pesado, mas eu acho que esse aqui tá super leve. Também tem esse botuador aqui atrás que eu acho muito legal que segura, não machuca. E ele, olha só que lindo, gente. Parece uma concha. E agora com esse negócio de sereísmo, né, gente? Tá super legal, né? Outra coisa legal que eu comprei, gente, foi essa pregadeira pro meu cabelo também, que foi R$6,00. Olha que lindo, gente! Decoração tudo no estraz, tá? Foi R$6,00, tá aqui, ó. Ai, assim. E olha só, aí é assim, né, gente? É, de tirar assim, ó. Ó, tá vendo? É tipo um bico de pato, né, gente? Bonito demais, tá? Super amei. E olha, brilha muito, né? Super minha cara. E agora que eu tô voltando com os meus brilhos, né, gente? Doa quem doer, né, gente? Doa quem doer. Outra coisa que eu tava com vontade de comprar há um tempão, mas, tipo, nunca eu achava um que eu gostava. É essas pulseirinhas, gente. Com esse monte de bereguercinho aqui, né? Bereguercinho, né? Esse monte de pingente. Olha, gente, lindo, né? Olha só. Tem bicicleta, tem coroa, tem esse negocinho de música, tem florzinha, tem esses negocinho aqui. E tem o amarrador dele que é assim, olha, tá? E eu gostei muito, tá, gente? Olha que bonitinho, né? Super delicado. E depois você também pode comprar outras pingentes, pode trocar também, né? E eu gostei muito. Ele custou 15 reais, tá? Tinha um tempão já que eu queria comprar uma pulseirinha dessa e não comprei. E, por último, o negócio de maquiagem, essas coisas, tipo, eu encontrei um pincel, gente. Porque a menina lá da loja falou assim que esse mês de julho vai chegar a coleção toda. E eu tô assim, com meu coração saltitante. Porque, veja só, foi o último que tava lá e eu não passei a mão nele, né? É um pincel, gente, da Miss Friend. Nunca vi por aqui. Eu vejo as meninas falando na internet, eu fico louca, mas não tem por aqui. Aí tinha chegado, vendeu tudo. Aí a menina falou que vai vir agora no mês de julho e eu vou comprar, com certeza. Olha isso, gente. Não, dá um close. Olha. É um pincel para sombra, olha. Olha, ele é assim. Meio chanfrado. Eu vou tirar ele daqui porque eu quero mostrar o detalhe. Porque ele é todo cheio de bolinha dourada dentro. Parece glitter, gente. É uma coisa, assim, fantástica, tá? E eu vou mostrar para vocês o detalhe, ó. O pincel é assim, ó. Bem gostosinho. Bem... A coisa aí tem esse dourado. E olha só, gente. Olha. Você pode ver que aqui embaixo, ó. 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 São bolinhas douradas. Olha, gente. Que pincel mais lindo do mundo. Imagina a coleção disso. Imagina. Olha. Muito gostoso, ó. Isso aqui é para... Deve ser para esfumar, essas coisas assim, né? E eu estava precisando mesmo de um pincel bem, bem, ó. Bem molinho. Porque a minha pele é super sensível. E aí, gente, da Miss Friend. Ai, meu Deus do céu. Eu estou... Eu dei R$7,90, gente, ó. R$7,90. E... Aqui está a capa. Muito lindo, tá, gente? Eu amei esse pincel. Imagina o de pó, de blanche que eu amo. Eu amo aqueles pincel bem... Sabe? E eu não tenho muito, sabe? Não tenho. E... Né? Agora, as duas últimas coisas, gente. É de cabelo, tá, gente? É... Eu comprei dois produtos para testar. E logo, logo vai sair a resenha? Sim. Tá? Sim, sim, sim. Foi da gota dourada. Vocês sabem, gente, que eu estou com aquela situação do meu cabelo, né? É... Recuperando, recuperando, testando o produto. Tem produto já para vir para a resenha. E esse aqui é novo. Estou usando já tem uma semana, tá? Esse aqui é o... Nova geração hidratante capilar sem enxague. Fortalecimento dos fios. Não vou falar muito. Vou mostrar para vocês. E depois eu vou fazer a resenha. Esse aqui é um creme de pentear, de deixar no cabelo, tá? Ele é de... Kerafilme e leite de argã. Tá? É... 320 ml. Tá? Mas eu vou falar em resenha logo, logo para vocês, tá? E esse aqui, gente, que eu fui obrigada a comprar para testar. Porque eu nunca usei esse produto, apesar de eu conhecer esse produto há anos, há anos, há anos. Como cabeleireira, como pessoa no mercado, eu conheço há muitos anos. E eu vou dar uma chance para ele também, vou trazer a resenha da linha completa para vocês, porque eu vou comprar a linha completa dele, o tônico e tudo mais. E eu vou trazendo aí as resenhas aos poucos. Esse aqui é aquele legítimo, né? Um anti-caspa, né? Para poder... É... Estava R$9,49. Esse aqui, gente... Desculpa. Esse aqui foi R$6,00, tá? R$5,99, tá? E esse aqui, que é o shampoo, tá? É... Foi R$9,50, tá? Esse aqui ajuda a combater a queda e fortalecer os fios. Eu só usei ele uma vez, esse daqui, tá, gente? E esse daqui eu estou usando já tem uma semana. Então, gente, foi isso. Logo, logo vai ter resenha, tá, gente? E eu, tipo assim, eu acho assim que o meu cabelo já melhorou bastante, a queda e tudo mais. Meu cabelo tá, assim, super macio, super, sabe, maleável, sabe? Eu tô fazendo bastante coisa no meu cabelo. Tô achando, assim, bem legal mesmo, tá? Melhorou bastante, não tá como eu quero ainda, mas vai ficar, tá? Então, gente, diga aí se vocês gostaram das minhas compinhas aleatórias desse mês. Não foi muita coisa, mas a gente bateu um papo aí e se viu mais uma vez, não é, meninas? Então, é isso. E um blue beijo pra vocês dessa vez. Porque da próxima vez talvez eu volte com o meu pink beijo, tá? Então, gente, meninos e meninos, até a próxima. Tchau. Fui!